Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou abrir com vocês uma novidade super legal que eu encontrei aqui no Canadá que são as Posse Girls. Olha que legal, são 4 bonecas para colecionar, essa daqui é a Willa, também tem a Brooklyn, a Riley e a Nomi e todas elas são blogueiras e elas são acompanhadas com caixas. Olha que incrível, e dentro tem comprinhas, vários acessórios, várias coisas legais. E eu estou muito animada para abrir, também tem esse kit aqui ó, cheio de caixas. Então vamos começar? Olha que linda a caixa, a gente pode ver a Willa, aqui tem o nome dela, tem escrito que tem 12 surpresas fashion. 4 caixas e a gente pode abrir maquiagem, sapatos, bolsas e mais. Aqui tem as meninas, essas são as bonecas. E aqui tem dizendo, welcome to Willa's fashion channel. Então, bem-vindo ao canal da Willa. Olha que legal. E aqui atrás a gente tem um texto falando mais sobre a Willa. E nele tem escrito que ela gosta, ela vem da Flórida e ela gosta de roupas, sabe? De praia, essas coisas. Esse é o estilo dela. Olha que fofura. Então, o que a gente faz é o seguinte, a gente abre o zíper que tem aqui, como se fosse um lacre, sabe? Então a gente abre assim, olha que satisfatória. Opa. Aqui. 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 E no texto também está escrito que ela adora estampa de flamingos. E olha isso. O fundo da caixa é cheio de flamingos. Que fofura. Olha que lindo o cenário. Tá. Então, aqui tem as caixas. Olha, gente, que linda a boneca. Ela é toda articulada aqui nos joelhos. E olha que linda essa sandália dela. É muito fofa. Ela está vestindo esse vestido azul. As mãozinhas também são articuladas. O braço. E a cabeça. E olha que legal. O rosto dela é meio que quadrado, porque elas são boxy girls, né? E olha os olhos. Muito fofa. Então eu vou deixar ela aqui. E vamos abrir as caixas. Eu estou super animada. Eu adorei essas caixas, porque elas são muito realistas. Será que são comprinhas ou recebidos? Olha, aqui está escrito que é frágil. Aqui tem boxy girls. Aqui tem escrito handle with care. Então é pra gente ter cuidado. Pra não quebrar. The side up. Esse lado pra cima. E aqui tem como se fosse um endereço. Olha que legal. Muito bacana. Muito bacana mesmo. Então, primeira caixa. Olha que legal. Flamingo de novo. E tem escrito cute. Uau. O que será que tem aqui dentro? Tem adesivos. Tem como se fosse uma tag de presente, né? Aqui tem um adesivo de coração. Tem esses papeizinhos coloridos. E uma bolsa de abacaxi. Oh, que lindo. É um estilo bem praiano mesmo. Eu adorei. Eu vou colocar aqui os papeizinhos na caixa. E vamos abrir a próxima. Então aqui. Aqui tem escrito luxury. Então é luxuoso. Opa. Shop, unbox, repeat. Então compre, abra e repita. Aqui veio uma cartinha agradecendo pela compra. São brincos. Olha que legal. Eles são muito lindos. E também veio um colar. Uau. Eu adorei. E vocês? Então vamos lá. Quarta caixa. Posh. Vamos abrir aqui. Tem um sapato. Mais uma cartinha falando a mesma coisa. Obrigada pela compra. E olha essa bolsa combina com o vestido. Que fofura. E também vieram esses papeizinhos coloridos. Eu adoro. Fofura. Agora a última caixa da Willa. Aqui tem escrito cute. I love this. Eu amo isso. E aqui veio mais uma cartinha. Dizendo para a gente aproveitar os nossos achados de moda. Então tem esses papeizinhos que são muito fofos. E esses sapatos. Que eu amei. Olha que lindos. Eu amei vocês. Olha isso. Agora vamos abrir o kit de caixas. Olha que legal. Ele é muito bonitinho. E a mesma coisa a gente abre assim. Opa. O fundo da caixa é muito lindo também. E tem várias caixinhas de compras. Eu quero muito saber o que tem nessa maior. O que será que tem? O que será que tem? Posh. Papéis. Um adesivo de salto alto. E também I love flip flops. Que é eu adoro chinelos. E veio uma mochila. Olha que fofura. E tem um chaveirinho de gato. Eu adorei. Eu adoro mochilinhas. Mais uma caixa. Tudo bom, meninas. Quase caiu. Vamos lá. Uau. Uau. Olha que lindas são essas botas. Eu adorei. Aqui tem I love this. E também uma etiqueta. E eu gostei muito dessas botas. Elas são lindas. Uau. O que é isso? Cute. Veio uma extensão de cabelo. Uma mecha pra gente colocar assim, ó. Que fofura. Que legal. E aqui no pacote também veio um batom. Olha que fofura. E um bracelete. Na caixa também veio uma carta. Enjoy these new fashion finds. Então, é... Aproveite os seus novos achados de moda. E aqui? Foodie freak. Então significa que ela gosta muito de comida. E gente, olha que legal. Isso daqui é como se fosse um amigo secreto. Porque, assim, tem escrito que... Aqui na caixa, ó. Tem escrito que é para a melhor amiga. E, assim, cada caixinha tem um estilo diferente. O estilo de cada menina. Então isso é muito legal. Eu acho que isso daqui é um vestido. Será? Eu acertei! Que lindo esse vestido. É um vestido ou uma blusa? Eu acho que é uma blusa. E aqui veio a saia, provavelmente. Opa! Que isso? Vieram dois! Gente, eu acho que eu fui premiada. Olha isso! Vieram dois vestidos iguais. São iguais, né? Gente! Eu não sei se são vestidos. Eu acho que são blusas. São blusas! Vieram duas blusas iguais, mas tudo bem. Aqui veio uma caixinha e um adesivo de coração. Penúltima caixa. Luxury. Uau! Olhem essas botas. São muito lindas! Também veio esse adesivo. Opa! De batom. E essa cartinha. Agora vamos abrir a caixa grande. Que eu estou muito animada para saber o que tem dentro. Tem escrito Posh. Veio. Uau! São protetores de orelha. Olha que fofura! E eles são quadrados. Porque são boxy girls. Muito legal! Será que veio mais coisas? Sim! Veio um adesivo de balão. De fala. E também uma cartinha. Olha quanta coisa legal que veio! Gente! Eu amei tudo! E eu quero saber qual foi a sua comprinha preferida. Comenta aqui embaixo nos comentários. Eu acho que a minha foi o batom. Então pessoal, foi esse o vídeo. Eu quero saber o que vocês acharam das boxy girls. Comentem aqui embaixo. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E um beijo monstruoso e eletrizente. Tchau e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau, tchau.